A CIDADE NO BRASIL 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 Un bel applauso perché è molto piccola questa scuolentra bisogna essere incoraggiata E aí Ah, il nonno. Allora, nome e cognato. De Benedetti. Allora, guardate che bel lavoro al signor De Benedetti di Sinardò. Un bel applauso, molto caloroso. Ecco, e al vestito sapessavo sicuramente la mamma. La maconetta. Allora, benissimo. Allora, la dandina non sa parlare, però con l'aiuto del nonno, ora, fila vicino alla giuria. Allora, vieni, vieni, te ne resta là. Allora, vieni, guardate che bel lavoro al signor De Benedetti. Beh, è originale, a questo tipo di maturato della caffetta. Ti guardo, vieni, vieni. Ti guardo, vieni. Non ho fatto anche il nord. Ti guardo. Non ho fatto anche il vento. Non lo ho fatto anche il vento. Non ho fatto anche il vento. No, non ho fatto anche il vento. E a volta da quarta macchera, o pastore Tala. Agora vem o pastore Tala. Agora vem o pastore Tala. É venuta da mamma ali e venuta se spito, o a te? Ah, o nome é vencido com ideia! Veja esses nomes como são simpatizos ebrais... E é um bom bom que ajudou o meu avestir com o que está. Como se chama o nome? O nome é Ussu! Ussu? Agora, fala o nome é Ussu! Bem, agora senti... Estou sentindo o prezo, hoje eu estou sentindo muito tempo. Devo dizer, estou sentindo muito tempo. Agora, como você fica, te acompanha aqui na região da Giulia, pois te guarda bem, bem, te dão dei teus rossos. Um aplauso ao nosso produtore Cardo! E na volta da esta maschera, da Sveglia de Quattino. Estou? 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 Então, como é que você quer? Davide Davide, o seu nome? Mutardo Então, Davide, senti, essa é uma ideia muito carina e muito originária. É vencido a te ou a te ou a te? É vencido a minha vida, que se chama Maria Marzano e a meu pai. Meu pai. Então, você precisa reconhecer que é uma ideia muito originária, senti. E que se chama Maria Marzano? Meu pai. A minha vida do seu pai. Seu pai? Mutardo Vincenzo. Um aplauso ao senhor Mutardo Vincenzo. É giusto a metter em evidência que são os criadores das máscaras, e também porque os montinhos se indossam. Mascaras, mascaras, tanto na hora. Fila vicino alla Giulia, fati ammirare. Ah, vieni, fili. Passo di qua e poi puoi estendere. Venite, agora puoi estendere. Accompanhiamo um aplauso. MSTIGA nach Verdes, um aplauso. Agora, a primeira macchina, Um abraço para fazer o que não é o melhor, o que não é o que é o que é? Um abraço para fazer o que não 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 é? O nome é um amador, o nome é um ovo. O nome é um ovo. O nome é um ovo. O nome é um ovo ovo ovo. É a volta que la nonna maschera, o parole? Qual é, signore? E me raconte, eh? Allora, parole, pensi, così le persone non mancare. Quanti anni é? 2 anos! Se eu fosse difícil, o máximo, se não me engano... Então, o segundo... Mirto! Ok, faça a mirar um pouquinho do público. Passamos um aplauso! Esse palo é muito curioso! Agora, se faremos a mirar da minha... Da Giuliani! Signora, para fazer um conto sobre a maschera? E eu vou descreverlo um pouco, porque... Se não há tanta... Tante pessoas que estão em conto, que, purtroppo, pela distância não conseguem vederla bem. Essa é a maschera do barame distanciado, que aqui, há, diciamo... O que eu faço? Capito! E... Signora, é que está? O 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 que está? Beníssimo! Allora, a senhora... O que está? 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 Ia tem um aplausos! Ia tem um aplausos da senhora femminha Elfino Reds... E agora a vítima marcha, Enix Prisli. Agora, temos o Rei de Rocha, a Enix Prisli, a Mepi. Então, Enix, quantos anos tem? Nome. E se chiami? E o nome? Caprile. Caprile, se você gosta da música roca. E se você gosta da música roca, você gosta da música roca? Diz uma coisa, então, quanto tempo que a Enix? Muito. Muito? Tem alguma canção de Enix? Bem, não sei bem. Ah, não sei bem? Claro, claro. Você tem todo o tempo para preparar alguma canção. Agora, girate e fa tirare a regula. Agora, como os concertos de Elvis, quando estivamassem ali prago, as pessoas seixam lámina, não sei bem. A gente seixam ali pra você. Metaan o palco. Mantenha o palco? Mantenha o palco. Mantenha o palco. Mantenha o palco. Mantenha o palco para preparar alguma canção. Mantenha o palco para tomarmos. Mantenha o palco para comer. E agora não tem uma máscara? A Luzola. Accompagnamos um aplauso porque também essa máscara é muito piccola. Agora, se você quiser girar, você pode ver o que você quer ver, é o que você quer ver. A Luzola, accompagnamos um aplauso para falar, porque a Luzola ainda não consegue falar. A Luzola, 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 a Luzola. A Luzola, a Luzola, a Luzola, a Luzola, a Luzola. A Luzola, 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 a Luzola. que está estilando hoje, e aqui temos um pouco de paciência, temos um pouco de paciência porque a máscara é um pouco difícil de poder espostar, então, se forá algum minuto que você possa estendê-lo. E agora a última máscara, a careça, um aplauso, um corajalismo, também porque está fresco e então se você nascerá com as mãos, seguramente vai riscaldado. A CIDADE NO BRASIL 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 Como você se chama? Gian Nicolò Gian Nicolò De que está a ideia de vestir-te assim? Dela mamãe Dela mamãe, e quem você se chama? Não se lembro como se chama de mamãe, vai bem Comunque a nós a mamãe lhe fazemos o mesmo, um bello aplauso Força, um bello aplauso, muito caro Allora, acompanhamos Mono e Vinze e Ninja A espirare vicino la giuria E de qua, de qua Ecco, Ninja, agora puxando Salutiamolo con um aplauso Ecco, agora c'è il secondo gruppo di maschere Prima abbiamo fatto vedere le maschere singole Ora passiamo Il primo gruppo di maschere Passiamo alle coppie Abbiamo qualche problema Per far salire le matrios E cominciamo da un ano a no? Sì É cominciamo da un ano a no? Sì Ecco Ecco O que é o senho, Paulo? Sim. Solta. Aí, a terceira madri osca se ela se não está no caro. Aí, vamos, tratemando. Como se chama a terceira madri osca? O que eu vou? Louie. Gabriela. Vai ver. Agora, vamos, Paulo. Tu és o mais grande da madri osca. E não se explica a pessoas que estão tecido. Coas são as madri oscas? Bem. Vocês se encastram um dentro do outro. Não é verdade, ela é a mais grande e a mais piccola. E então você usa a mais grande e se é aquela que está sopra, vai bem. Então, senti, a quem é venu esta ideia? Vocês são parentes? Vocês são fratellis? Fratelli. Bem, eu penso que vocês são fratelli e cugini. E cugini. Capito. Então, diga, a quem é venu esta ideia? A mamãe. E como se chama a mamãe? A zia. Cê é a zia, vai bem, diga, como se chama a zia? Salve a mamãe. O cognome? O cognome? O cognome? O cognome? Marcuccio, mi dico. Va bene. Allora, Paolo, so che sei emozionato. Guarda, ti assicuro, io sono ancora più emozionato di te. Allora, non ti dico di fare il saluto perché ti dico che sei tutto circondato. Allora, mamãe, con l'aiuto di Vilza, so che è un po' complicata la manovra. Vi faremo sfidare vicino alla giuria. Allora, vieni, vieni. Vieni, Paolo, vieni. Fatemi amirare. Ecco, e i genitori si possono salire sul palco, si danno la mano ai bambini per scendere. Vieni, Paolo, vieni, vieni qua. E salutiamo le materioste con un bel applauso. Oggi siamo un pochettino scarsi a livello di applausi. Forza, più colorosi. E' la voce della seconda maschera degli Conti. D'Artagnan e Mileni. Allora, Mileni è 있는데, quindi D'Artagnan, forse, il migliore dei moschettieri. D'Artagnan, como se chama? Andrea, o seu nome? Andrea Pava E invece Milady? Carla Alava Seguei fratele Eu sou que Milady e D'Artagnan não eram tantos amigos, não é verdade? Então, vocês, na realidade, vocês são tão delíci não estão bem, então vocês estão tão bem Ah, bem. Sente, que é vindo a essa ideia? A mamãe, como se chama a mamãe? Um aplauso à mamãe e a essas duas masculinas que me afilam na giúria e depois se andam ao palco. Gire, se fai amirar. A mamãe, a mamãe, a mamãe, a mamãe, a mamãe. É a volta da terza maschera. É uma maschera muito originária. É um cara que podemos fazer salire aqui no palco os protagonistas? Eu sou que é difícil poder amirar o palco, o carro, porque, justamente, está ao redorso do público e não todos poderão verá. Mas nós fazemos salire os protagonistas. Então, o que é o que é o que é o que? Você é o mestre pedido? Como se chama? A nossa escola. E tu? E tu? E tu sei o sferragiucido? Não sei a qual é a provar 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 a provar? Ah, tu sei o mestre pedido? Ah, tu sei o mestre pedido? O mestre pedido? O mestre pedido? O mestre pedido? Tio pedido? Allora, perichando o mestre pedido? O mestre pedido? Não sei o mestre pedido? Oh, é bom, não sei? O mestre pedido? Tio pedido. O mestre pedido? também porque, com muita muita fome, tem que fazer um carro. Bem, então, se você tiver um pouco a cidade, que isso é essa? Beppo é o aprendizador. Se fizeram e se fizeram na igreja, nós, se fizeram, acampararemos com um aplauso. Mas não posso, porque você está com isso? Signora, permete? Boa noite. Rampão! Quanti aninha? 11. Tu? 11? Dizem aqui. Allora, di que é stata? La vossa, ormai? Lá, l'avete presa del filho. Sì? Mi é piaciuto tanto. Com ela? Sim. Agora, senti, l'idea é sua, mas penso na finalização do vestido, ou não? I genitori. E dimmi, quem são os vossos genitori? Quem é? O nome com o nome? Simona, Ana Maria e Gata Giovanni. Ah, bem. Agora, vocês são irmãos? Ah, não? Amigos. Amigos, bem. Agora, você escolhe a Fantagerober, porque você gosta do filme? Todos e dois. Todos e dois, bem. Agora, vocês podem ver se vocês virarem do público e depois virar para a gente. Estão escritado. A Fantagerober. Sim. Estão escritado. Comprende vocês dois caminam com um bom aplauso. Não somos muito valorosos, realmente? Não somos mais um bom aplauso. Foi freddo, mas mas que faz mais mais mais. Bem, é freddo, mas que mais 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 mais. Como te chamas? Carver E o que você representa? Política E você, em vez, é o judício de Pietro? Sim Mamãe, é o judício de Pietro? Você é tão bom hoje, mas com os políticos você é espetado, sabe? Então, como te chamas? Tomás E o nome? Mariano Benissimo, senti, a che é venuta l'idea di questa maschera? Ora, facciamo rispondere la sorellina? Ecco, la sorellina che é un po' più grande La mamãe E come si chiama la mamãe? Antonella Crabius E la mamãe ti ha fatto il vestido? Sì Va bene, allora apprezzo un applauso alla signora che ha fatto il vestido Ecco, voi fatemi ammirare dal pubblico Ecco, l'inchiesta Mani Puliti, il signor giudice può accomodarsi da giù per farsi ammirare Ieri l'abbiamo visto in televisione, è stato veramente molto bravo, eh? Ecco, signorina Mani Puliti può venire Potete scendere Siamo arrivati con quei gruppi, il primo gruppo è il coraggio Eh, qual'è la verità? Pulcinella, allora? Ecco, Pulcinella è stata scelta questa maschera perché ha due facce Il messaggio pedagogico che la scuola materno comunale ha colto nel primo aspetto di Pulcinella Ecco, alcuni protagonisti possono anche salire sul palco Bambini piccoli grandi a comportarsi in maniera trasparente per avere modelli vali di alcuni femmini Dal secondo aspetto, invece del calmo, pulcinella la maschera dall'allegria e il continuo movimento E i bambini la imitano perché il movimento e la gioia li fa crescere Questo è un loro diritto Ricordate, infanzia Il bellissimo caro gruppo della scuola materno comunale E facciamo un applauso innanzitutto a questo gruppo qua Allora, qualche maestra della scuola materna può far salire qualche pulcinella Così chiediamo qualcosa Che cos'è? Il banditone Vai, vai, vai Allora, stesimo, devi chiederti qualcosa Attenzione L'acqua non è su Guardate chi stuva ammolando Hanno capito la situazione La situazione La situazione Siamo sempre su Siamo sempre su Siamo sempre su Siamo sempre su La situazione Siamo sempre su Siamo sempre su Siamo sempre su Vieni in titolo maestra Vieni con me Allora, la signora? Paone Rosa Ecco, un applauso alla signora Paone Rosa E soprattutto ai bambini E soprattutto ai bambini Tanti veramente molto bravi Ecco Potete scendere Giri a pezzo Cambia di lato Ecco Venite Vieni con me 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 Attendiamo un po' di istante Perchè il gruppo deve continuare a fare vedere qualcosa di molto interessante a quanto pare Aspettiamo perchè i bambini stanno scendendo Vamos lá, o incenso? Damos um reglamento, um reglamento, um reglamento. Damos um reglamento, um reglamento, um reglamento, um reglamento. Damos um reglamento, um reglamento, um reglamento, um reglamento. e a sua santa, com a força de alas, a última terapia de verdade, voa se envolver com o tono de jovens propriamente da Sávila, malvoreno do seu tempo e as indústrias socials que vede na parte dos dentes privilegiados dall'alto na máscara de poveri milagros. Veremos a qual é a Sávila Sávila e a qual é a Sávila Sávila e a qual é o que 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 é? Sávila, sejam viva. Dunque la sene d'attuale porque hoje é più di ieri äm al governo e o malcostume ci fanno apatire tasse esagerate e vergognose tangenti. Il grupo voa rappresentare i personaggi della parte del Susanna. Il carnevalo e la cuaresma si sono un invenzione del governo. Cosa rappresenti? Mãe. C'è un jézuti semuicolab voula. Eu sou o Genna e Manu. A gente vai ficar com a Manu. Não fazemos todos os dois, um grande amigo. Um grande amigo. Com a cana, a não semexar e a mangana. A banda, a bruta, com o bruta. Eu... A BANDA A BANDA A BANDA I ballerini de la quarantena, que representam ojo que valla per dimenticare le mettas, e seguito da ballerini militari e de mulheres elegantes, que representam o poder que vivem sobre as tangentes Tem muito atual, porque os militares estão para salir Os militares estão sendo escedidos os galerinos da fronteira, agora estão salindo os galerinos militares que, repito, representam o poder que vivem sobre as tangentes Poderiscente? Mas se não abasso? A gente chegar lá no clube, a gente tocar ou panou? A gente chegar lá no clube. A gente chegar lá no clube. A gente chegar lá no clube. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL